Estamos no mês de setembro e as pessoas dizem que o mês que tem R não é favorável para poda. Então por que as pessoas falam isso? Por que que no mês que tem R não é favorável para poda? Que nós não podemos fazer poda no mês que tem R? Por conta das chuvas. Então os meses que não tem R são os meses de outono e inverno, são os meses que a planta, o ciclo, o ritmo da terra, principalmente aqui no Brasil, grande parte do território brasileiro, são os meses que o solo, que a planta está com fluxo para baixo da terra, que é o momento de inverno, momento de outono, momento que o período da noite é mais longo do que o dia, tá? Então é esse momento que a planta se retoma para a parte do solo, tá? Então é esse momento, por isso que as pessoas falam que o mês que tem R é o mês que tem que fazer poda, tá? E os meses que não tem R são os meses chuvosos, tá? Então que é o verão, primavera, que aí é o período que o sol, o dia é mais longo do que a noite e grande parte do território brasileiro é onde chove, tá? Então é onde que as forças estão para a parte superior, é onde que há o estímulo de crescimento das plantas. Então por isso que as pessoas falam que o mês que tem R é o mês de fazer poda. Mas eu convido você a entender esse processo, a entender o porquê dessas coisas. E não simplesmente seguir uma regra sem ao mesmo saber. Porque o ideal é você fazer a poda da planta sempre quando finaliza a sua produção. Não, porque aí você vai estar fazendo a poda de manutenção dessa planta, vai estar dando condições ali de ela se restabelecer para um próximo ciclo, tá? Então é entender os processos e buscar. Às vezes a planta está precisando de a poda e no cada mês que tem R, você vai esperar o próximo ano para podar a planta. Tá? Então cada casa é específico, cada planta é específico, tá? Então entender quais são as exigências da planta, o que a planta precisa, qual é o ciclo da planta. Entender como a planta está estruturada no contexto do seu sistema. Então às vezes é uma planta que está fazendo sombra demais no seu canteiro de agrofloresta, está ali ocupando ali uma área que está na hora de fazer a substituição, precisa fazer essa poda. Então é entender a necessidade da planta e como a planta está introduzida no sistema para que você possa estar fazendo a sua poda, para que você possa estar fazendo o seu manejo. Então não seguir regras, tá? Mas observar, entender os princípios e aí a partir do momento que você entende os princípios, você faz as suas intervenções no seu sistema, você faz o seu manejo, você faz a sua poda, você faz o seu pontil, você faz o seu poder, tá? Mas no momento você entende esses princípios. Não seguir uma regrinha porque fulano, ciclano falou e todo mundo fala isso e seguir, mas entender os processos e com isso fazer a sua agricultura de acordo com as suas especificidades, tá? Então o ideal é que você possa sincronizar a sua intervenção com os ritmos, com os ritmos astronômicos, com o movimento da lua, com o movimento do sol, com o movimento da terra, tá? Com as constelações. E você vai estar dando esse efeito de propulsão ainda mais efetivo para a sua planta, para o seu sistema. Então, quanto mais você consegue organizar os ciclos e com os ritmos astronômicos, você consegue estar potencializando ainda mais o seu sistema. Então, aproveitar esse momento agora que nós estamos ainda na seca, tá? Então, na primavera, setembro, né? Então, realizar suas podas, seus manejos de manutenção para que a chuva possa estar revigorando, e rebrotando o sistema. Mas se caso a sua planta precise de poda na chuva, faça poda na chuva, tá? Lembrando de sempre estar, fazer o manejo correto, fazer a poda correta, deixar sempre o tronco reto, tá? Evitar, para que evite que a água acumula e com isso possa apodercer e ser entradas e portas de vetores de doença. Então, nosso canal tem mais vídeos falando sobre a poda, sobre a estratificação. Você pode estar acompanhando também. E eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa estar acessando e entender também como eu faço a poda, como eu interpreto o ambiente para que seja necessário fazer a poda e as intervenções do sistema. Beleza? Então, siga lá. Vamos juntos na cultura da atendança. Beleza?